E aí gente, vou mostrar pra vocês agora uma técnica de esboço que é a técnica de grade e aí eu vou mostrar como é que eu vou realizar, certo? Vou mostrar o modo assim, pra se fazer o esboço, pra iniciar essa tabelinha é um pouquinho mais difícil, demora um pouco mais, mas o resultado é mais preciso porque ela é mais detalhista, ok? E até não vai atrapalhar em caso de envolver cálculo, matemático e tal, certo? Então vou mostrar o mais básico e depois eu vou mostrar o que eu gosto mais de utilizar também Pra realismo, o legal é fazer desta forma, com quadrados bem pequenos mas se eu for fazer algum desenho, tipo esse Pikachu, que não é um desenho realista é só um desenho artístico, eu posso utilizar grades maiores desse tamanho, certo? E depois que eu for aprendendo, ter um traço melhor, mais firme, mais preciso que eu erre menos, eu posso ir aumentando a minha tabela pra eu ir melhorando o meu traço, ok? Mas vamos pra o que interessa aqui agora Vou fazer exatamente o que aqui, ó, já tá pronto E aí eu vou mostrar como é Mostrar como é bem simples na prática Eu vou ter que fazer isso na minha folha de referência Que vai ser essa E vou ter que fazer na minha folha em branco Que é onde eu vou fazer o meu desenho, ok? Vou tirar aqui rapidinho Bora lá, primeiro na minha folha de referência Vou prendê-la aqui ligeiramente Sem fazer cálculos Só tenho que botar aqui, ó, com precisão No início da folha, no zero da régua Ela vai marcar, ó, 21 centímetros de largura, ok? Aí eu venho marcando de 1 em 1 centímetro, ó Marco aqui no 2, no 3, ok? Começa no 1, no 5 E aí vai sucessivamente Marcando exatamente No centímetro correto Não pode errar A régua não pode sair do lugar Tem que ser preciso, ok? Antes de iniciar Já tem que se atentar a esses detalhes Pronto Fui até o 20, porque o 21 não precisa Exatamente Onde termina E aí eu vou fazer aqui embaixo também, ó Tenho que fazer na parte superior Cuidado pra régua não ficar torta, hein? Tem que ser preciso E agora Vou ligar um ponto ao outro Tem que ser preciso O primeiro ponto Eu vou ligar Ok? Com o primeiro ponto O primeiro ponto de cima Com o de baixo Eu não posso alinhar com o de cálculo Como vai ficar torto Tenho que alinhar Exatamente Como é um esboço Não faz um traço forte Faz um traço fraco É só pra esboçar Só pra ter Uma referência Pra poder se desenhar Uma base Então, ó Eu tô fazendo bem suave Quando eu passar a borracha Vai sair com facilidade Porque esses quadradinhos Eles não podem ficar No meu desenho Ele é só pra eu tirar o esboço O esboço Ele tem que sair depois O esboço é só pra eu ter uma referência De como eu vou começar Ok? No caso vertical, né? Porque ele é assim Agora eu vou fazer Agora a parte da A marcação das minhas linhas horizontais Que aí vai ter que cruzar todas as linhas Vou marcar na parte aqui, ó Lateral De um lado Depois do outro A folha Ela não tem 30 centímetros fechado Ela tem 29,7 milímetros Ok? Então Ela não dá exatamente 30 centímetros Mas quando a gente for fazer um desenho Se quiser calcular Arredondando pra 30 Dá pra fazer Mas mesmo assim Eu vou fazer de 1 em 1 centímetro Quando chegar aqui no último Ele vai ser menor que 1 centímetro Ele vai ter 7 milímetros Vamos lá Marcar também E agora eu vou acelerar o processo E agora eu vou fazer Pronto Tabela feita na referência Agora eu vou fazer a mesma coisa Na minha folha Ok? E eu vou fazer o desenho Nessa folha aqui É uma folha em branco Vou fazer a mesma coisa Como eu já expliquei Com o meu processo É exatamente a mesma coisa Vou fazer a minha marcação Em cima e embaixo Pra fazer as linhas Verticais Depois eu vou marcar De um lado E do outro Pra fazer as linhas horizontais A mesma coisa Então eu vou acelerar também Aqui também O processo Ok? Vamos lá Vamos lá Agora a tabela Tá pronta Tanto na referência Quanto na imagem Que eu Na folha Que eu vou desenhar a imagem Ok? Vocês podem observar aqui Que tem uma tabela De 1 a 21 Que é a quantidade De quadriláteros E de 1 Até 30 Que também é a quantidade De quadriláteros E eles serão A minha referência Vou fazer aqui A mesma coisa Vou colocar 1, 2, 3, 4 E aqui também Vou dar continuidade Aqui já tem 1 Então eu coloco 2 Posso fazer com letras também Se eu quiser Eu posso colocar aqui Como ponto 0 Por exemplo E aqui ser 1, 2, 3 Dando continuidade E aqui posso colocar Como letras do alfabeto Em ordem alfabética Da forma que quiser Colocar fica melhor Eu gosto de trabalhar Com números Sempre com números Vamos lá Eu vou pedir Para vocês Ignorar os sons externos Não tenho como evitar Esses sons externos Mas eu vou falando Qual é a proposta Dessa forma de esboço Por exemplo Eu vou começar aqui Pela orelha Essa ponta da orelha Ela está situada aqui Na linha 14 Do quadradinho Da linha 14 Da linha 3 No finalzinho Então eu venho aqui No 14, 3 Coloco aqui É onde ela vai iniciar Vou ver por onde é o percurso Que ela vai passar O ponto do ápice Vai passar aqui Pelo quadrado Da linha 11 e 6 Eu venho aqui 11 e 6 É esse aqui E vai passar um pouco Aqui em cima Certo? Aí eu vou marcando E vai terminar Essa parte da orelha Aqui No 10 10 Aí eu venho no 10 10 E ela está aqui Nessa parte superior E aí eu tenho como referência Olhando lá Na minha imagem de referência Eu puxo o traço E pronto A orelha Vai ter essa forma aqui A parte É de baixo Dessa orelha Ela vai passar aqui Vou marcar Esse finalzinho Aqui da parte preta Esse final está No 13 e 7 Eu venho aqui No 13 7 E passa Por aqui No 13 e 7 E vai terminar Aqui No 12 9 Aí eu venho No 12 9 Ó 12 9 Venho no 12 e 9 E aqui que ela vai terminar Mais ou menos aqui Nessa parte Eu tenho que olhar também Em que parte do quadrado é E aí eu venho puxando Ó Pra ter uma Uma noção É um esboço ainda Pronto Aqui eu já fiz A parte da minha Orelha Ok Então Ela vai finalizar Nessa parte Aqui Inferior Certo Então ó Eu passo Por cá Já Pra eu iniciar Passei Acho que vai ficar complicado Eu acertar aqui Então Vou marcar Aqui no meio Mais ou menos Por onde ela vai passar Vou marcar Dois pontos agora Duas referências Agora eu não vou marcar o quadrado Vou marcar a linha Essa linha aqui ó Entre o 6 e o 7 Entre o 6 e o 7 Na casa 13 Entre o 6 e o 7 Essa linha aqui Entre o 6 e o 7 Na casa 13 Pronto Vai passar por aqui ó Bem no meio Aí eu já tenho uma referência melhor De onde é que vai passar O meu traço Ó O desenho Não será Exatamente assim Mas é só eu É Acender os pontos No caso Eu iria apagar Toda a tabela Aí ficaria aqui O esboço E aí eu faria O meu Desenho Vou fazer aqui Bem rápido Com o lápis mais forte Só pra dar um pouco Mais de vida Pra entender Como é que funciona E pra ver Que os pontos De proporção Ficaram Ok Pronto Por aqui já dá Pra você ter uma noção De como é que você Vai começar o seu desenho Se for de colorir Passa a caneta Vai colorir Se for realismo Vai começar a sombrear Mas a proporção Está Bem igual Certo Tá de uma forma Bem parecida E A proposta Desse esboço É isso Você começar o seu desenho Fazendo ele Bem feito E aí só é Dar continuidade Obrigado por ter acompanhado Esse vídeo E Até a próxima Tchau 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 Obrigado.